E aí galera do canal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Neste vídeo, pessoal, eu vou fazer um tutorial de como comprar a criptomoeda FALA Network, né? Sempre que alguém fala dessas moedas aí, o pessoal vem aqui no canal e pede para eu fazer tutorial de como comprar. Pessoal, eu andei pesquisando no Twitter, entrei aqui na rede dela e também entrei lá no CoinMarketCap, também entrei na CoinMarketCap, pessoal, e vi que dá para comprar ela pela Gate.io, pela KuCoin e pela Binance. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês como que dá para comprar pela Binance, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Vou entrar aqui na Binance. Se você não tem cadastro na Binance, tem link aqui na descrição. Então é assim, pessoal, se você tem dólares lá na Gate.io, compra lá pela Gate.io. Se você tem dólares lá na KuCoin já, compra pela KuCoin. No caso, eu tenho alguns dólares aqui na Binance, então eu vou comprar aqui pela Binance. Então, pessoal, chegou aqui na tela da Binance, eu vou logar, tá? Vou dar um pausa no vídeo que eu vou colocar meus dados aqui. Pronto, agora a gente já está logado, tá? Já estou logado na minha conta. Se você não gosta desse branco aqui, você pode mudar aqui, tá, pessoal? Fica legal, ó. Se o seu Binance não está em português, clica aqui, ó. Você escolhe português, tem várias linguagens aqui, tá? Então, pronto aqui, já coloquei português, vou mudar aqui que eu prefiro pretinho. E aqui, pessoal, ó, você vai vir aqui, Trade Clássico. Aqui onde tem esse campo de pesquisa, vocês podem ver que está BTC barra USDT. Aqui, eu vou colocar o nome da moeda, né, que é PHA, deixa eu dar um OK aqui, ó. Que é essa daqui, ó, pessoal, se atente, tá? PHA, o nome dela é FALA, mas a sigla dela aqui é PHA. Tem com BTC e tem com USDT. Eu vou colocar aqui com USDT. Então, eu escolhi aqui ela, né, pessoal, vocês se atentem aqui, ó. PHA, USDT. E aqui, pessoal, nesse campo aqui, ó, você marca aqui, ó, Market Order. E aqui, pessoal, você vai dizer, ó, se você tem 200, ó, no caso aqui eu tenho 47 dólares. Se eu quisesse comprar os 47, eu colocava aqui, ó, 100%. Mas como eu não quero comprar isso tudo, vou comprar aqui 50% dessa moeda. Não, eu vou comprar aqui 10 dólares, tá? E vou clicar aqui, ó, comprar. Pronto, já comprei. E vamos dar uma olhadinha na carteira? Aí você vem aqui, carteira, Fiat Spot. Aqui, pessoal, você vai descer, ó. Aqui são todas as moedas que eu tenho, ó, comprados. E vamos aqui, ó. Tá aqui, ó, pessoal. FALA, Network. Eu vou marcar aqui pra mostrar quanto que eu comprei dela. Pronto, aí, pessoal, ó. Eu tenho 49 reais dela. Então, é assim que você compra essa cripto. Eu espero ter ajudado vocês, pessoal. Qualquer dúvida, pode deixar uma pergunta aí. Um forte abraço. E tchau, tchau. E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.